Fala galera que tudo sobre o Futebol Então vamos aqui trazer para vocês um Resumo da 2ª Jornada da Liga de Nós Sim, eu sei que vocês todos vão dizer que já passou há muito tempo, mas pronto É melhor vir mais tarde do que ficar sem vídeo, não é mesmo? Então bora lá Vamos lá trazer aqui os vídeos Vou falar algumas polémicas Alguns jogos justos depois da melhor equipa, do melhor jogador da pior equipa Vocês têm de concordar, têm de concordar, então vamos lá Vamos falar primeiro do Desportivo de Aves Tondela, vamos começar baixo para cima Desportivo de Aves Tondela O jogo acabou de 2 a 2 Depois O Desportivo de Aves Tondela Bum Foi lá deitou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou Mas Em casa do Aves, quem jogou melhor foi o Tom dela Eu acho que, para mim, quem jogou melhor foi o tom dela lá em casa do Aves. Mas, depois o Aves conseguiu. Então, não tem muita coisa a falar deste jogo. Foi um jogo normal, foi aquele jogo que não era mais. Então, vamos passar para o próximo jogo, que este aqui tem muita coisa a falar. Belencio-Porto. O Futebol Clube de Porto começou a vencer o jogo por 2 a 0, no Jamor. Mas, o Belencio não me acreditou. Eu sempre confiei. Eu disse que o Belencio ia empatar 2 a 2. E eu não acertei por causa de uma pessoa. Isso mesmo. Eu só não acertei por causa de uma pessoa. De uma pessoa. Não foram dois jogadores, foi de uma pessoa. O Belencio conseguiu empatar o jogo. Fredy, o Belencio tem de agradecer ao jogador Fredy. Empatou o jogo, até aí tudo bem. Estava tudo normal. Eu estava a acertar. Até que vem o árbitro e faz isto. Isto é mau. Quem é que me diz que isto é mau? Quem é que me diz que isto é mau? Isto não é mau nenhuma. Então, o gajo salta, a bola bate-lhe na mão e pumba. É que em duas jornadas já teve dois casos de dias. No Santa Clara Marítimo e agora aqui no Belencio Porto. Eu não estou a entender o que é que a Bíblia Portuguesa tem para dar mãos injustiçadas. Tipo, isto acaba com Portugal. Mãos injustiçadas acabam com Portugal. Como foi no Mundial de 2018 o Cédric mais uma mão injustiçada. O Cédric não tocou a mão o árbitro mal. E o Irão pumba-bou. Mas pronto. É isto. Agora vamos ver-se ao próximo jogo. Chaves Portimense. Este jogo não tem muito o que falar. Chaves jogou em sua casa. Este jogo de 8 a 0 é um jogo bonito. De se ver, cai-de para de Chaves. Acho que Chaves mereceu a vitória. Então pronto. Este jogo que sim estamos a falar. Boa Vista Benfica. O Boa Vista no Bessa faz muito muita pressão ao Sport Lisboa Benfica. Como fez no ano passado. Vem o 2-1. Mas este time tudo foi diferente. O Sport Lisboa Benfica atacou lá. E foi Ferreira quem marcou o primeiro golo. Ferreira marca o primeiro golo para a equipe encarnada. Até aí tudo bem. fecharam todos porque o Ferreira a marcar o primeiro golo. Fecharam, fecharam. O Boa Vista começou a atacar. Mas o Benfica foi lá. E acho que foi Pizzi. Pizzi a marcar. Sou o quarto golo. Pizzi em dois jogos tem quatro golos. Eu acho que o Benfica mereceu a vitória. Uma vitória merecida para o Benfica. Então, vamos lá passar ao próximo. O próximo este time também tem muito o que falar. Santa Clara Sporting Clube de Bucada. Anotem aí. O Santa Clara vai se apreender. Eu já desde a primeira jornada dizia que o Santa Clara ia se apreender na primeira liga. O Santa Clara ia detonar na primeira liga. e é isto que está a acontecer. O Santa Clara marcou na primeira jornada perdeu 1 a 0 com a bola a tocar na mão do jogador de Santa Clara que estava encostado ao corpo. Mas é desta mão injustiçada que eu falei. E agora o Santa Clara Sporting de Braga. Eu sei que muitas pessoas diziam que era o Braga que ia ganhar. Mas se eu apostasse se eu apostasse no Toto da Bola no placar vocês viam. Vocês viam o dinheiro que eu ganhava. Santa Clara empatou 3 a 3 com o Braga e foi o que eu disse no meu vídeo. Eu disse que Santa Clara ia surpreender o Braga empatar 3 a 3. Mas o que é que é mais importante? Não é isto aqui. Isto não é mais importante. O mais importante é que o Sporting Clube de Braga estava a ganhar 3. 3 a 0 intervalo. Sabem o que é? 3 a 0 intervalo e depois vira uma equipa que subiu da 2ª liga e mantém mais 3 ou uma equipa que está em 4º lugar. O Santa Clara conseguiu empatar 3 a 3 e ó foram embora por acaso todos felizes. Ah, mas vamos voltar. Agora em vez de fazer o Sporting Arancete vamos voltar de trás vou falar do Benfica apenas. O Sporting do Benfica empatou contra o Paloc. é uma equipa grega de Benfica era macio para ganhar. O Benfica começou com um golo de Pizzi acho que Benfica ganhava mas pronto. Vamos subir agora ao Guimarães Feirense Feirense Guimarães Feirense isso mesmo. O Feirense é uma equipa que me está a surpreender. Já o Guimarães está-me a decepcionar. O Guimarães tem duas rotas está com 0 pontos o Feirense tem duas vitórias está com 6 pontos é a única equipa a única equipa que ainda não sofreu um golo Feirense 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 o Feirense está muito bem eu já disse que o Feirense surpreendeu Rio Ave na primeira jornada ganhou 2 a 0 e agora surpreendeu o Guimarães no estádio Dom Afonso Henriques no estádio do Guimarães o Feirense foi lá e ganhou 1 a 0 o que é isto? o que é que aconteceu com o Feirense? o Feirense está em primeiro lugar com 6 pontos não tem nenhum gol sobre isso agora vamos passar a outro jogo Rio Ave Marítimo isso mesmo vamos lá o Marítimo é outra das decepções do futebol português jogou contra o Santa Clara ganhou 1 a 0 mas para mim é como se fosse um impacto eu vou botar sempre a jogar como se fosse um impacto e o Rio Ave que tinha perdido 18 a 0 contra o Feirense agora conseguiu vencer 3 a 1 ao Guimarães no estádio dos Arcos em caso do Rio Ave o Rio Ave foi lá ganhou 3 a 1 ao Marítimo e o Rio Ave não sabemos se ele vai se ele agora vai melhorar ou se vai perder outra vez mas eu acho que o Rio Ave tem tudo para dar certo tem tudo para ficar outra vez numa posição bastante boa como deu no ano passado agora vamos passar o jogo Nacional Moreirense o Nacional tinha perdido 4 a 2 com o Braga o Arnestadio do Axan agora jogou em casa na Madeira todos a pensar que ele ia ganhar e o Nacional acabou por perder contra o Moreirense por 2 bolas a 1 a equipa de Conegos do Moreiros Conegos foi ao estádio da Madeira e venceu por 2 bolas a 1 agora vamos falar do Sporting Setúbal e sim é o último jogo que vamos falar depois vamos passar ao melhor jogador à melhor equipa e à pior equipa que é disso vocês gostam não é? pois pois Sporting Setúbal a equipa da Lula começou a vencer por 1-0 com uma chegada do recém-chegado Nani o Setúbal conseguiu empatar o jogo antes dos 45 minutos o jogo foi para a segunda parte eu juntava do 1-1 estou-te a pensar estou-te a pensar que o jogo ia ficar empatado mas o Sporting chega lá não sei quem é cruzou acho que foi Giovani Giovani cruza e Nani pum de cabeça a fazer avisar na partida e a marcar Nani marcou os 2 do Sporting e fez o Sporting gore celebrar e uma curiosidade os golos do Sporting foram todos dos chegados desta época Basost voltou com um pedido de rescisão Bruno Fernandes também e agora Nani uma curiosidade que vocês devem estar aí vocês não sabiam é uma curiosidade pronto pessoal agora deixem o vosso like não se esqueçam de deixar o vosso like deixem like 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 bom deixando já o seu like agora se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo não é só ativem o sininho ativem o sininho inscrevam-se no canal vai ter muitos vídeos longe e agora vamos passar àquilo que vocês gostam vamos lá mas vamos comentem se vocês querem a voz normal ou a voz de esquilo então vamos lá o melhor jogador desta jornada foi Freddy isso mesmo eu acho que o melhor jogador desta jornada foi Freddy eu acho que foi o Betinho e aí digam-me com a imed eu acho que foi o Freddy então bora lá agora já estou decidindo que foi o Freddy mesmo antes de parecer eu acho o Freddy foi o Freddy não tenho dúvidas quem é que foi então sem o Freddy digam ou o Nani ou o Nani pronto pronto agora houve aqui uma multiplicação de outra hora eu acho que também bota o Nani Nani e Freddy vou deixar aí vocês escolhem nos comentários a melhor equipa desta jornada foi o Santa Clara isso mesmo a melhor equipa desta jornada foi o Santa Clara sem dúvidas mesmo em partado 3x3 com Braga foi a melhor equipa e a pior equipa desta jornada foi o Vitória de Quimarães Vitória de Quimarães foi uma decepção sendo assim a pior equipa desta jornada então vemos-nos na próxima tchau tchau